Que a igreja julgou para o além, julgou, mas na cabeça de Jesus o projeto do reino é um projeto político civilizatório para este mundo, esta história humana. E a prova disso está no Pai Nosso. A gente não reza, leve-nos ao vosso reino. É exatamente o inverso, vem a nós o vosso reino. Jesus não veio fundar a igreja, Jesus não veio fundar religião. Então, Jesus veio nos trazer um novo projeto político civilizatório que ele chamava reino de Deus. Essa expressão aparece 122 vezes na boca dele nos quatro evangelhos. E a expressão igreja, apenas duas vezes e assim mesmo num único evangelho, o cristianismo, eu não entendo um cristão que não é progressista. Jesus foi um completo fracasso, se você pegar os critérios de sucesso da humanidade. Os critérios de sucesso da humanidade é o quê? Visibilidade, fama, dinheiro, sucesso social, pessoas que querem estar com você e tudo mais. Então, não que essas coisas sejam ruins em si mesmas. Abraão era famoso, Jesus era famoso, Jesus entrava, as pessoas avançavam em cima dele. A fama não é em si mesma, o dinheiro não é em si mesmo um problema, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os mais. Mas são critérios que não são os critérios bíblicos de sucesso. Então, o que é sucesso? Sucesso é amar a Deus e amar ao próximo. É viver em santidade, ser de santos porque eu sou santo. Você é evangélico? Eu sou cristão. Mas você é católico? Eu sou cristão. A Bíblia, assim, quando você resume a Bíblia assim, vai ver, tem uma mensagem só na Bíblia. A Bíblia só existe pra uma coisa, Jesus Cristo e a salvação, a mensagem das boas novas, João 3,16. Minha visão, meu ver, é tipo, é isso. Então, Jesus Cristo é o centro das coisas, o resto é resto. A fé em Cristo, o que garante a salvação, é isso aqui. Vamos lá. A Igreja Católica, fundada em 317. A Igreja Luterana, em 1517. Presbiteriana, em 1560. A Igreja Batista, em 1612. O Movimento Pentecostal, Pentecostalismo, em 1906. A CCB, Congregação Cristã no Brasil, em 1910. E a AD, Assembleia de Deus, em 1911. Olha só, a gente sabe que tem gente boa de Deus em todo lugar. Mas também tem gente fanática, tá? Fãs de carteirinhas de suas denominações. Gente que acredita que aquele espaço em que ela frequente tenha alguma coisa a ver com Jesus e com a salvação. E não tem. Olha só, Jesus não fundou nenhuma dessas igrejas aqui, tá? Igreja é modo de falar, porque eu sempre estou falando aqui que igreja somos nós, né? Jesus não fundou nenhuma dessas denominações, tá? Todas elas têm uma mente humana por trás. Idealizando, organizando, tá? E todas elas contêm as suas sistematizações. O problema do sistema religioso é que eles querem vincular o local a Cristo. E, meu irmão, não tem como. E é totalmente possível que alguém siga a Cristo sem frequentar nenhuma delas. É perfeitamente possível. Agora, isso eles não dizem. Procuram não dizer, né? Porque querem estar, em muitos casos, eu não vou generalizar, mas, em muitos casos, os líderes buscam aprisionar essas pessoas, tá? Colocando nelas até o medo da saída. Medo. Se sair, algum mal acontece. Ou perde a salvação. Ou perde a comunhão com Deus. E tudo mais. Não. Definitivamente, isso é tudo conversa fiada. Jesus não fundou nenhuma denominação e a fé cristã é possível de ser seguida sem vínculo a um espaço geográfico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho